E aí Olá galera beleza aqui tem que falar de idaga e hoje eu tô trazendo aqui um vídeo de faz nada que ele fosse eu vou jogar aqui algum partilho aqui então bora passar E aí 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 agora bora começar o jogo de verdade agora bora Ah, vamos embora Ih, pagou o o o o o é o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 eu consigo ver se é uma luta e perdi e vovô agora para cima é a dor se você quer morrer eu fiquei notável mano 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 4, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 6, 2 7, 1 7, 2 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 9, 1 8, 2 9, 1 9, 1 9, 1 10 14 15 15 15 16 A CIDADE NO BRASIL